Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos jogar Broken Colors Quando você chegou nesse mundo Que nome você recebeu? Coloca o seu primeiro nome Mano, eu sempre coloco Carlos, né? Tem que ser diferente dessa vez Adoidado Adoidado Ok Silvio Quais pronomes você usa? Colocar ela dela Maravilhoso Vamos ver o caminho que você vai trilhar nesse escuro e sei lá o que mundo Minha mão estendida tatei o caminho para a fonte do alarme Até encontrar o botão de soneca e o alerta parar Eu bocejo e rolo de lado Enrolando em uma bola Já estou roncando quando soa de novo Mais alto dessa vez Parece eu Durmo a cada dois segundos Eu reclamo com o pensamento de trichar o conforto da minha cama aconchegante Certo, certo, estou acordado Nossa, esse barulhinho está dando zumbido na minha cabeça Sabendo que teria que pular o almoço Almoço? Minha filha, são uma hora da tarde, hein? Se perdesse mais tempo agora Soltei um suspiro derrotado e me sentei para desligar o alarme Eu coloco meu telefone de volta na mesa de cabeceira Mas por mais que eu tente torná-lo casual Preciso de toda a minha energia para balançar minhas pernas para o lado Sem cair para trás Ugi Para de me mover e me permito alguns segundos Para deixar o dia entrar suavemente em foco Mesmo que mal consiga manter os olhos abertos Parece que meu corpo todo foi atingido por um caminhão É isso que chamam de síndrome da fadiga? Eu juro que está ficando difícil lutar contra isso a cada dia Colocando minhas mãos em cada lado de mim Eu resmungo quando finalmente me empurro para fora da cama completamente Foi 50 diálogos só para a filha da puta levantar da cama Sinto meus pés ainda doerem do trabalho do dia anterior Enquanto cambaleio em direção ao meu armário Limpando o sono dos meus olhos de forma quase robótica Coloco uma blusa sem mangas e uma saia O que estiver conveniente residindo ao topo da pilha Minha filha, o sol deve estar cheio de barato O sol de verão brilha através de janelas sujas do meu apartamento Enchendo-me com o mais calor do necessário Fecho meus olhos Gente, meu IP está exposto Fecho meus olhos Coloco meus braços atrás da minha cabeça Me espreguiçando Eu bocejo, vou para a cozinha E é isso É isso, gente É isso E a vigilante da coitada está vazia Porque ela é pobre que nem eu Certo Tive que me levar da maior parte da minha comida Depois da queda de energia Não pode comer bem Se atrasa o pagamento da conta de luz Eita E ela faz um sanduichinho de frango no salado E ela quer ir no mercado amanhã O crepitar soar sobre a minha cadeira E me lembra das folhas secas que foram espalhadas pelo chão Por uma forte corrente de ar outro dia Isso é um triste resultado da minha planta de hortelã negligenciada É verdade É verdade E lembre-se, matá-lo acidentemente não é uma tarefa fácil Como assim matá-lo? Matar quem? Ó, nossa, como eu pude esquecer de te dar água esse tempo todo? Pobre coisinha Só falando dessa anomalia aqui Eu da planta, minha querida Enquanto lanço o olhar este pena para ela Termino meu almoço e pego algumas folhas Pensando em reviver minha planta mais tarde Ela sempre deixa as coisas para mais tarde Parece eu Antes de correr para me preparar para o dia monótono da semana Lá vai a otária Nesse mundo furry Coisa horrorosa, senhor Saio para o sol escaldante Sentindo... Sol escaldante? Os bichos que estão aqui não tem nem cor Não estou vendo nenhum sol aqui Você está ficando doida? Sentindo a mesma onda de calor Que me manteve sonolenta e letárgica nas últimas semanas Com os olhos semi-cerrados, olhos para o céu Sem nuvens à tarde Seu azul brilhante se estende para sempre Dando-me um momento para de pura serenidade Respiro fundo e aproveito a brisa do verão Que está exomem-nos com vento seco bagunçando meus cabelos Eita Uma tarde tão bonita É pena eu ter que trabalhar hoje Inspirando coloco meus óculos de sol E abro o caminho em meio ao tráfego pesado Que vem em uma via expressa próxima Veículos de todas as formas Tamanhos e cores passam Criando um barulho e tanto Mas ainda pode-se ouvir o zumbido das abelhas voando pelo ar E o chin limpar suave das bebidas geladas do restaurante Quanto detalhe, viu? Tanto detalhe que dá soninho Viro a próxima esquina e consigo apenas um veslumbre Da traseira do carro do meu colega de trabalho Que acaba de terminar a sua turnê da manhã Antes saio dirigindo para a casa Para a sua família Meus pés me levam até o prédio que ele havia deixado Uma pequena loja de conveniência onde eu trabalho como caixa Parando na frente da entrada de funcionários Procuro minhas chaves e agarro a maçaneta Ouch! Alguém bateu nela? Apenas para sentir minha palma explodindo de dor O que rolou aí? Merda não de novo Como assim, gente? Eu acendo minha mão como se fosse para me livrar da sensação de queimação Gente, não está entendendo Ela é alérgica à maçaneta Eu gostaria que tivessem mais árvores Dando um pouco de sombra nessa parte da cidade E a mão, filha! Ou uma nova porta de entrada acessível Que também tornasse fácil para o ar-condicionado funcionar com mais eficiência Falando nisso Depois de usar um lenço para me proteger um pouco do calor intenso da porta Corri para dentro E notei que... Eu notei uma leve diferença de temperatura Um pensamento não tão agradável entra pela minha cabeça E se o ar-condicionado não estiver funcionando? Aposto que Rasmus Rasmus Nossa! Vai usar isso como desculpa para ir para casa mais cedo UG Enquanto vou para a sala de descanso para pegar uma bebida Encontro meu colega de trabalho já sentado com as pernas esticadas à sua frente E os pés apoiados na mesa E os braços apoiados atrás da cabeça Nossa, quanto apoio! Como se ele estivesse vindo para relaxar Não para trabalhar Vagabundo Como de costume Ele não se preocupe em olhar para mim ou me cumprimentar Continua me ignorar até que eu tenho um copo de suco gelado em minhas mãos Joga água nele Se ele está com calor, joga água para ele Cara, eu poderia deixar a barba crescer Só esperando você O meu condicionado está quebrado O que você vai fazer sobre isso? Eu vou pegar eles, parafusar e tacar na sua cabeça Sim, esse é o Rasmus O filho mimar desagradável do gerente Olha o nome do cara também, né? Todo ódio da vida dele deve ser por causa desse nome horroroso Cujo passatempo favorito é me intimidar consequentemente Infelizmente, preciso do dinheiro E não posso me dar ao luxo de reclamar muito Embora o pai dele seja muito legal comigo Casa com o pai dele Bem, recebe sobre as suas piadas coéis Sobre nós casarmos um dia Rasmus e eu Somos tudo menos uma combinação perfeita, na verdade Ah tá, tá falando de casar com o Rasmus Indignada com sua observação reprovadora Eu fico ao lado da mesa Descanso minha outra mão no quadril e olho para ele Eu vejo o canto da sua boca se curvando E percebo que ele não está nem um pouco intimidado por mim Ih, debaixada Por que eu? Eu pareço um técnico? Nossa, como ficou ofendido Nossa Ele revela os olhos enquanto eu vejo meu soco quase em um olho Seguido por uma careta em meu rosto Não, você parece idiota que vive esquecendo que eu estou no comando aqui Faça o que eu disse e conserve essa maldita coisa Como caralhos? Eu vou consertar, irmão? Eu não sou técnico de TI E se eu não conseguir consertar? Então você vai me ver sair dano fora daqui Não tem jeito nenhum de eu ficar aqui por horas até ser cozinhado Oh meu Deus, você é uma diva O que você diz? Gente, eu não estou ouvindo a voz do personagem Não estou entendendo Não estou entendendo Você me ouviu? Existem outras maneiras de se refrescar aqui E você deve me ajudar se quiser Que o ar-condicionado vá te funcionar perfeitamente Supervisionando você? Claro, eu consigo fazer isso Vagabundo Não, eu estou pedindo por supervisão Bem, nem sempre conseguimos o que queremos Sua gratidão incluída Agora, vai adoidado Deus, por que é difícil para ele ajudar as pessoas? É o que eu gostaria de perguntar para ele Mas vou pedalar minha língua e segui-la em silêncio Cruciada comigo mesmo Por deixá-lo me tratar como um maldito capacho O tempo todo Gente, o canal é assim É uma tradução muito bizarra E vocês tem que interpretar E através da loucura Infelizmente ele sempre foi assim Mandão, condescente Até amargo sobre eventos passados Que podem ter estado fora de seu controle Eu percebi que ele nunca fala sobre a mãe dele Mas eu pensei que esse poderia ser um tópico Que ele não quer discutir Então, eu nunca perguntei Mas ainda, estou tentando conhecer ele melhor Para quem sabe mudar alguma coisa Sobre a nossa situação atual Depois de vestir minhas roupas de trabalho E desligar a energia do sistema de resfriamento Voltei contra a remoção de as espessas camadas de gelo Libertei o cou? Cou? Libertei alguma coisa de sujeira E da poeira Enquanto o Rasmus estava me supervisionando Ou sediar uma planta Comecei a suviar uma mosca Para abafar todos os seus comentários Sobre as coisas ajeitadas E sem nenhuma habilidade Infelizmente Esse não era um lado Que a maioria dos clientes via É por isso que ninguém acreditava em mim Sempre que eu recalmava do bullying As pessoas simplesmente riam E desciam para ele pegar o leve comigo Fazendo o dar exatamente o oposto Assim que termino Volto para a sala de descanso Com ele Para enxugar o suor do meu rosto Com uma toalha E paro Um momento Para aproveitar a temperatura A temperatura mais baixa Ufa Isso é um trabalho bem feito Obrigada Eu estava falando comigo mesma Que seja Poderia ter sido feito muito mais rápido Se você não fosse Todo dedos e polegares Como assim Todo dedos e polegares? Você quer que o decepia A minha mão Para consertar o ar-condicionado Desgraça Ele olha para o relógio da parede E depois volta para mim Qualquer forma É melhor você voltar para o balcão agora Vou verificar nosso estoque Enquanto isso Sumiu Eu apenas acendo quando ele sai Me servindo outro copo de suco Antes de segui-lo para a porta E colocá-lo ao lado Da caixa de registradora Ainda não tem clientes Parece que hoje Vai ser um dia lento Dependendo da estação Ou do dia da semana Meu trabalho pode ser lento Agitado Estressante Ou terrivelmente chato E repetitivo Também é fisicamente Mais exigente Do que alguns podem pensar Ter que ficar parado Em um lugar o dia todo É difícil para as minhas peças Joelhos e costas Eu gosto do meu trabalho Porém em alguns momentos Mais divertidos Envolvem conversar Com os frequentadores Nós ríamos Conversávamos Provocávamos um ao outro Eu prometi mais Sobre suas vidas Do que seus vizinhos Ou até mesmo parentes Mas é claro que também Tem os clientes Que tratam como se fosse Algo desagradável Alguns deles Podem arruinar-me O dia inteiro Infelizmente Eu preciso me rebaixar Para não responder Da maneira semelhante Mila Uma das frequentadoras Não é do tipo Que diz nada de bom Ou parece remotamente Acessível Ela geralmente Apenas compra um cigarro E sai da loja Mais rápido Quanto entrou Lembro-me como Ela ficou com raiva De mim uma vez Por pedir sua identidade Foi assustador pra caramba Até hoje Não sei como Sobreviver Aquela pequena explosão Dela Mas gosto de pensar Que ela estava apenas Tendo um dia ruim E não é má Vene Outro irregular É bastante quieto E em alguns dias Até um pouco estranho Ele sempre compra energéticos E evita contato visual Quando fala comigo Certa vez Indiquei o quão rude Eu achava esse tipo De comportamento Agora ele ocasionalmente Se esforça Para me mostrar Que presta atenção Eu admito Que me sinto Meio mal com isso Vendo como ele Raramente consegue sorrir Me faz pensar O quão miserável A vida dele deve ser Nossa Os outros dois regulares São conhecidos como Gunther E Leive Gunther não é muito falador Mas é educada demais Para não se envolver Em conversa fiada No começo Fiquei um pouco Intimidado com sua altura A estatura volumosa As rugas E as meias luvas Escuras abaixo dos olhos Também não ajudam A torná-la menos excitador Curiosamente Curiosamente Nós dois Nos unimos Mais tarde Por causa De nosso medo Compartilhado De dentistas E amor por gatos Que fofo Levei o tipo De cara que te deixa De bom humor Sempre que entra Na loja Ele está sempre sorrindo Cumprimentando E pronto para compartilhar Os últimos rumores Comigo Eu e Rasmus Notando um cheiro Químico Grudado nele Que torna óbvio Que ele está lidando Com drogas É tão estranho Pensar que alguns Dos nossos clientes Podem ser criminosos De verdade Acho que nunca vou Me acostumar Com o fato De ter mudado Para uma cidade Com alto índice De criminalidade Brigas de gangue Roubos Assassinatos E outros ataques Que fazem parte Do cotidiano De muitas pessoas aqui Até mesmo Nosso gerente Tem problemas Para expandir Seus negócios Sem enfrentar Problemas territoriais É uma loucura Sério Felizmente A vizinhança Que eu vivo É bem quieta E pacífica Por anos No entanto Estaria mentindo Que se dissesse Que não queria Um pouco de emoção De vez em quando Emoção de vez em quando Os caras te roubam Para combater Minha vida Um tanto chata Ainda assim Ainda assim Clientes Meus olhos Descansados Vaguinho Para uma revista Aberta Que alguém deixou Na bancada Eu pego Que isso Uou Tá querendo desmonetizar Meu vídeo Dona Não posso deixar De mirar A bela fêmea Na capa Que me parece Vagamente familiar Posso toda vez Ser em algum lugar Ou apenas Lembro-me de vê-la Em um tipo Diferente de mídia Ela pode ser Uma modelo Dançalina popular Eu pergunto Como eu ser notado Para alguém como ela Sim Continuo sonhando Adoida Adoidado Adoide Adoide Eu finalmente Me afasto De seu sorriso Encantador E começo a filiar A revista Até ficar preso Em uma página Com um teste De personalidade Divertido Eu acho que eu posso Matar um pouco De tempo Ixi O teste Vai ser pra mim E droga Quando você quer desenhar Uma paisagem Qual cor você escolhe Uma paisagem Azul Número 2 Você foi vendado Para um encontro Surpresa especial O que você verá Quando sua venda cair Estamos sentados Em um terraço De jantar Sobre o céu Noturno Estrelado Estamos cercando Por um prado Verdejante Fazendo piquenique Ah, piquenique Terraço Jantar no terraço Ou na praia De jantar Você recebeu um presente Que pode usar Para complementar Seu estilo geral Você abre a caixa E encontra Colar de prata Chapéu de palha Coleira de couro Pulseira de contas Tiara listrada Eu acho que o colar Qual o melhor Pena snack Para uma noite De filmes Pipoca, né? Oxe Você quer ter um animal Você quer ter um animal De estimação Qual animal combina Mais com você? Um animal De estimação Independente? Um ser humano? Um animal De estimação Corajoso Um animal De estimação Exótico Gente, eu vou colocar Um animal Que dá pra passar Bastante tempo No conforto Da minha casa Que porra Você tá fazendo? Uou Não me assuste assim Cuidado com quem Você está gritando Se eu fosse gerente Você estaria em grande Problema agora? Como se você não estivesse Causando problema o suficiente Eu memorei essas palavras Enquanto meus lábios Se curvarem um beicinho Meus olhos caem no vidro Que eu acidentamente derrubei Seu conteúdo enxurcando Toda a revista Tornando as respostas Difícil E agora Oh, desgrave! Eu nunca vou saber Que personalidade eu tenho! Reclamando Eu me abaixo Eu pego uma toalha de papel Na prateleira Mais baixa E uso para limpar o balcão Então eu me enxugo As manchas de suco Em cada página O que é isso? Um quiz de personalidade? Ele bufa Você ainda tem uma personalidade? O que você pode falar? Eu franço até se olho para o teste E instantaneamente me arrependo De ter o feito Cadê minha mãe? E você ainda está usando Uma caneta de tinteiro, hein? Que antiquado Não sei porquê Mas hoje ele parece Particularmente irritante Já estou tão cansado De ter que ouvir a voz dele Cansado de não poder aproveitar As coisas da presença dele E cansado de ele me fazer Encolher Cada vez Seu olhar zombeteiro Me persegue Eu não estou exagerando aqui Ele faz minha pele arrepiar Toda vez que rir de algo Que diz ou fiz Ele está sempre rindo de mim Como se eu fosse uma grande piada E Deus sabe O que ele faz pelas minhas costas E no entanto Todos os dias Há dois anos Passo pela mesma Rotina infernal com ele Por que ele não pode Parar de fazer isso? Como se quisesse manter Sua perda de ferro Em volta do meu pescoço E apertar até a cabeça Finalmente saltar Oi Então Já é outro dia Porque O que aconteceu? Eu pausei a gravação Para pegar meu chá E eu voltei Só que A burra A anta A mula Esqueceu de despausar a gravação Agora eu vou ter que gravar tudo de novo Deixa eu escapar Um pequeno suspiro involuntário Quando eu vejo a página rasgada Oh miarda Acho que minhas pinceladas foram um pouco agressivas demais E não tem nada a ver com rasgos Não? De jeito nenhum Pena joga isso fora agora Se eu não tá aqui pra perguiçar de qualquer maneira Há muito pra você fazer Mesmo que não tenha nenhum cliente Por que você tá me incomodando? Isso é porque você tá me incomodando? Ou você precisa de algo? Estava pra já dizer que estou indo embora Mas as prateleiras na segunda fila Parecem muito empurradas hoje Melhor cuidar disso Ou não haverá folga pra você Eu já limpei elas ontem Mas como sempre Minha objeção caiu em ouvidos surdos Ah, e eu não vou atender nenhuma ligação Quando eu estiver ocupado Descansando em uma rede À beira da piscina Bebendo meu coquetel Cala a boca Você é calma Então você vai numa festa na piscina? Sem mais Losers como você não foram Convidadas Chocante O que faz ele pensar Que eu queria ser convidada De qualquer forma Quem sabe o tipo de pessoa Que ele sai E como ele fica Quando tá bíbado Deus espera Que ele tenha uma ótima ressaca Então pelo menos Eu teria uma folga De sua constante depreciação E crítica Que se tornou um frequente Para o meu gosto Ele pega sua pequena mochila E joga por cima do ombro Seja grato Por eu confiar em você O suficiente na chave Certifique-se que tudo Seja trancado seguro Você sabe o que fazer Até amanhã E eu tenho estourado Sua porcaria Desse primeiro dia Você é quem deveria ser grato Mas eu guardo Sua parte pra mim E eu dispenso Com o aceno de mão Resmungão Sim Se divirta com a sua festa Estúpida A campanha da loja Toca quando ele abre a porta Levando todo o estresse Atenção que senti Nas últimas duas horas Com ele Meu reflexo na vitrine Se ilumina Assim que ouço O rompo de sua moto Acompanhado por uma Música latina de verão Que agora toca No alto-falante Do tempo da loja Despacito Quando o som do motor Se transforma em um rompo distante Estico os braços Em cima da cabeça Para me sentir menos Como cordas de viola Nas tensas E canto arolar Baixo ao som da música Finalmente um pouco de pé E sossego merecido Só espero que ninguém Caio os problemas sérios Agora que estou sozinha As manchetes sobre os ataques De gangues Visando pequenas lotes São sempre na minha mente Quando a escuridão Cai sobre a cidade E pergunto se caixas Como eu Logo terão que estar armados Para emergências como essas Não Pare de pensar nisso Não adianta limitar Sua ansiedade agora Apenas curta a música E concentre-se Em suas tarefas Adoidado Embora o ar-condicionado Seja funcionando bem agora Minha garganta se canseia Por mais líquido frio Então deixe o balcão Para preencher Meu copo vazio Na sala de descanso Levo a revista pegajosa Comigo para jogá-la Com todo o resto de lixo Nos recipientes Da entrada dos funcionários Assim que volto para dentro A boa música Interrompida por notícias De um serial killer Desconhecido Sou eu Emissora Aproximadamente entre 3 de julho E 11 de agosto O serial killer Assucinou E desmembrou No distrito de Kuma Pelo menos 12 vítimas Apenas 3 das quais Puderam ser identificadas Positivamente Meu Deus 12 assassinatos brutais Em quase 6 semanas E a polícia Não tem pista Nesses suspeitos Pedimos que mantenham Os olhos e os ouvidos abertos Dando-se em poucas crimes Comportamentos suspeitos Questões de segurança E emergências médicas Também é recomendável Não andar sozinho a noite E sair mais Do local de trabalho Estar em casa Em um horário Mais seguro e razoável Tá vendo? Olha Olha Eu já vou prever aqui Essa menina Essa anta Essa retardada Com certeza vai sair a noite Ela vai andar E vai ser sequestrada Deus Isso é horrível Posso me sentir emocionada E imaginar a dor Das famílias e vítimas Como se essas gangues Violentas causando estragos Não fossem suficientes Agora tem alguém Por aí Que tem prazer Em matar inocentes Quem faria uma coisa dessas? E como esse assassino Pode ser parado As autoridades Também parecem Não saber o que estão fazendo E comer com o dele Isso é demais Desligo o rádio Quando ouço Outro locutor Começar a elaborar Os métodos do assassino Um arrepio Percorreu por minha espinha Enquanto dava uma volta Pela loja deserta De repente Me sinto muito exposta Aqui sozinha Chama a polícia Balanço a cabeça Tentando afastar As imagens Da minha própria morte Eu pergunto Se Rasmus Ouviu sobre essas notícias Também Talvez seja o Rasmus A desgraça De bicho Se ele estivesse Eu não acho que teria Me deixado aqui sozinha Mas ele Nem sei se o distrito De Curma Fica perto de onde eu moro Eu nunca tenho tempo Pra capear Totalmente a cidade Depois de me mudar E Minha linha de pensamento Interrompida Pela chegada repentina De clientes Fazendo-me correr Para o caixa Eu só reconheço Um deles Como um novo Que regular No entanto Ele não é O que eu chamaria De lucrativo Muitas das vezes Apenas olha Em volta E sai sem comprar Nada Até Rasmus Acho estranho E me disse Para ficar de olho nele Porém Sempre que ele percebe O meu olhar Ele parece Se sentir compelido Eu puxar a conversa Com mim Como assim compelido? Oi Oxi É o Venom Gente Ele mexe a bainha Da camisa E tem dificuldade De manter contato Visual comigo Um pouco incomum Mas estou feliz Por falar com alguém Que não é o Rasmus Abre o meu melhor sorriso E cumprimento alegremente Olá senhor Bom te ver de novo Como eu posso te ajudar Nesse lindo dia? Realmente um lindo dia Não é a doidada? Fudeu A gente vai arrastar Que foda Isso é novo Nunca me apresentei a ele Então acho que ele deve Ter ouvido meu primeiro nome Em algum lugar não E também Muito quente Eu espero que você Fique hidratado Ha ha Ele está tentando Bater um papo comigo Não é? Mas não estou com muita vontade De falar sobre algo Tão chato Quanto tempo Então Tento trazê-la de volta No tópico O que te trouxe aqui hoje? Eu queria perguntar Você sabe Talvez Pudéssemos Quer dizer Eu gostaria de Seus ombros caem Quando ele solta Um suspiro frustrado Não é isso que eu pratiquei Talvez eu deveria Não Senhor Está tudo bem? Ele ri Eu sou um covarde Não consegui entender Seu memória Mas antes que pudesse Pedir que repetisse O que disse Ele deu minha volta E saiu da loja Para louco gente Bom Isso foi estranho Fiquei perplexo Por vários minutos Mas decidi que deveria Me concentrar Nos outros clientes Em vez de me culpar Por essa fuga repentina Como costumo fazer Nunca ouvi Tão tímido E desajeitado Antes Ele nem me perguntou Sobre os nossos produtos Tenho certeza De que ele voltará Realmente amanhã Afinal todo mundo Pode ter um dia ruim Como se fosse Uma deixa Meu olhar vagueia Em volta da janela Quando a noite cai Sou mais uma vez Envolvido pela solidão Não falta muito tempo Para o meu turno terminar O que mais posso fazer Para encurtar O tempo de espera Deir o jornal Sonhar Ou atender uma chamada Gente Liga para alguém Se a ideia é merda Para não ser Ter uma pessoa Para conversar Eu estou levando Do trabalho E de repente Interrompe Todos os meus pensamentos Tocando duas vezes Antes de eu atender Olá Obrigada pela sua Ligação Para a nossa Loja de conveniência Aqui é a senhora Silva Como posso te ajudar? Sou só eu Burra Meu rasos Ó Meu nariz enruba Em desdém E aí Não precisa ser tão rude Ok? Sim, sim De qualquer forma Estou te ligando Porque esqueci de avisar Que estamos esperando Uma entrega Ainda essa noite Ô caralho Vai estar uma merda Não devia ter entendido Que tipo de entrega? Se eu ler corretamente Deve ser a nossa Nova máquina De venda automática Você pode contar Aqueles detalhes Na nossa caixa de e-mail Você ainda lembra A senha, não? Na verdade Bem, é isso que eu queria te contar Boa noite Espera E eu desliga Merda Encostando minha cabeça No teto Dei um berro Legal Agora eu tenho que procurar Assim em todo lugar De novo Não é fácil de lembrar E nossos papéis E nossos papéis Também não estão exatamente Organizados Examinou vários documentos Notas E cartas Mas meus olhos Meus olhos Quais são meus crianças Eu devagar levanto minhas mãos Sem querer chatear Mas tivemos um dia em tanto Não ganhamos muito dinheiro Realmente não vale a pena Sabe? Ele responde com um sorriso da John Acho que tem que encontrar algo que seja igualmente bom Então por que você foi falar, sua porra? Eu observo enquanto seus olhos ardentes examinam o meu corpo Que você me abaixa Fude Seguindo por um zumbido apreciativo Você vai ser uma compensação aceitável do monoco Meu queixo cai E sinto minhas bocheças corarem no tom escalar Você tá louca, desgraça Você tá louca? Oh, Deus Ele vai me levar como refém Ou até mesmo me sequestrar, sim Pra vender seus órgãos Sai correndo, minha filha Mete o pé daí E por que esse pensamento é tão da hora? Meu Deus Você é louca Você é doente Que caralho Você tem de arras no domingo Você é uma louca Ele dá uma risada Fudeu Depois de você assinar os papéis É claro Confusa Eu pego os papéis silenciosamente Olho para escolar O serviço de entrega Era troll Espera Então você é o entregador ao seu serviço Abaixando minhas mãos Eu observei mexer os dedos anteriormente Escondidos para mim Eu me sinto tão burra Sério Mas gente, que tipo de brincadeira é essa? Que tipo de brincadeira é esse cara? Me sinto um idiota Sério Não acredito como foi fácil Para ele me enganar Assim Embaraçoso Gente Com certeza esse cara é um psicopata Ele deve ser um louco Mas Admito que também foi divertido Apesar de me lembrar Do já certo Seu nome armado como este Essa garota é louca Ela é louca Ela é esse Ela é esse Tenho que dizer que sua reação foi impagável Ver as pessoas cagando nas calças Sempre faz mergir Olha, eu queria que ela tivesse armada Nossa, seria tão maravilhoso Tipo Ah, isso é um assalto É um assalto o quê? Fico feliz que pude te alegrar por um tempo Eu sorrio pra ele Timidamente Antes de esconder meu rosto vermelho Atrás dos papéis Bom, eu não vejo nenhum lugar aqui Qual é o seu nome? Eu disse pra você Meu nome é Entregador Caralho O cara é simplesmente Entregador Ele nasceu pra isso A mãe dele foi lá Fez o registro do moleque Falou Entregador Vai ser isso Vai ser a profissão dele Quer ser arquiteto pau no seu cu? Não vai ser Quer ser engenheiro? Vai ser foder Meu rosto volta a sua visão Mostrando-lhe um olhar vazio O nome dele é o quê? Eu sei, eu sei Eu tenho essa reação todas as vezes Mas é verdade Ele deve ser realmente dedicado ao trabalho dele Você é viciado em trabalho ou algo assim? Aham Não Eu tenho uma ação de beleza à noite Às vezes Coitado Decido não questionar mais sua escolha de nome por enquanto Pois tenho a sensação que este pode ser assunto delicado para ele Em que empresa você trabalha? Não trabalha pra nenhuma empresa Eu sou o chefe Sério? Deve ser um monte de trabalho pra muita pessoa Sim, mas eu não sou do tipo que retoma muito disso É o meu trabalho No entanto Devido a situação atual Meu serviço se tornou mais popular Porque ao contrário das grandes varejistas online Não tem um lado político É por isso que meu trabalho está mais agitado do que o normal no momento Agora que penso nisso Certamente poderia usar a ajuda de um assistente Você estaria interessado? Se alguma vez vi uma oportunidade de se apresentar Foi essa Essa foi a melhor minha melhor chance daqui E com sorte entrar num ambiente de trabalho melhor Apenas fazendo outra coisa para variar Ô louca Você sabe que esse daí pode ser um psicopata Amiga, você sabe que esse daí pode ser o modo dele trazer as últimas dele Gente louca que nem você, por exemplo Claro, não devo tomar decisões precipitadas Mas pelo menos é algo para se pensar Bem, meu contrato não permite rescisão sem aviso prévio Mas eu vou pensar na sua oferta Obrigada Sem problema, amigo Eu assino os papéis e devolvo a caneta esforográfica Esforográfica Esfero... Esfero... Esfer... Esferográfica Ao seu suporte E entrega os documentos aí Desculpa por te mandar por tão tempo Essa última entrega? Eu ainda não entreguei Uma cabeça decepada de um ex Haha, você está brincando, né? Haha, é claro Quer dizer Quem faria uma coisa tão terrível? De qualquer forma Sua máquina de vendas automáticas É muito grande para passar pela entrada principal aqui Então você terá que me deixar entrar pela porta dos anos Ou você pode apenas me dar suas chaves No caso de um cliente entrar Antes que ele pronuncie as palavras Um cliente de aparência sombria entra na loja Ó, esses dois aí Estamos com o clube Ele vai pegar a chave Vai entrar pelo fundo Vai fazer um... Não sei que porra ele vai fazer Vai ver ele vai entupir o ar com o sonar juntos Só para eu ter que desentupir a manhã de novo Eu não sou paga o suficiente Para desentupir o ar condicionado todo dia Boa noite Espero não causar nenhum transtorno Como for andando tão tarde A loja ainda está aberta, certo? Ei, Chewbacca Vou te ver Chewbacca? Oh, entregador Não esperava ver você aqui Está com planta, não é? Não, ainda estou no trabalho Mas cara Que você parece tão... Para baixo, hein? Ah, eles me rejeitaram Muito rudimente, quero dizer Sua boca está torcida em uma linha sombria Seus ombros estão tensos e seus punhos estão tremendo de raiva Deve ter sido uma experiência terrível para ele Com isso, o entregador estrala a língua em aborrecimento Isso não é forma de tratar meu amigo Me conta todos os detalhes depois Ok? É... Você! A Chaves! Ah, certo! Eu não dou-se repentina de humor E o tom desigente me assustar um pouco Fazendo-me entregar a Chaves a ele sem editar Não faz isso não, meu amigo Obrigada Você é um amorzinho, não é? Toma conta dele enquanto eu vou indo, tá bom? Ele sorriu para o amigo e estende a mão para apertar gentilmente seu braço Antes de voltar para o caminho de entrega Ver você mais tarde Então, vocês dois são melhores amigos, hein? Sim, ele é um bom amigo Sempre olhando por mim É bom vê-lo aqui Isso me animou um pouco Lamento que você tenha sido rejeitado Sei como isso pode ser doloroso Mas anime-se Há muito mais peixes em um rio Isso significa apenas que você terá outra chance de conhecer alguém Que com sorte irá apreciar como você é Aposto que há muito o que apreciar Nossa, esse doidado é muito safado Piscou para ele e lhe deu um sorriso brilhante O que posso dizer? É um novo cliente potencial Tentando que dar tudo de mim Olha, tudo de você não inclui a sua bunda Então, pessoal, vou ficando por aqui nesse vídeo Tchau Um big beijo para todo mundo aí Bom final de semana Fique na paz Tchau Tchau Tchau